Uma banda em Mossoró não é o mesmo de Caruaru, acho que foi o caso que ele citou. Bom, se você considerar o Sanjón de Mossoró como Caruaru, de cara você vai constatar que qualquer banda, a empresa que está organizando em Caruaru tem um poder de barganha maior do que a empresa que está organizando. Porque muitas vezes as empresas, ou melhor, as bandas, têm interesse em que as bandas se apresentem lá, por ser considerado no Sanjón. Essa poderia ser uma da justificativa, mas tem outras. Uma apresentação de uma quinta não é o mesmo valor do sábado. Uma apresentação do sábado não é o mesmo valor da sexta. Então tem essas variações. Em alguns casos, em alguns casos aparece o valor do cachê, em outros aparece o valor colocado. Pelo nosso edital, a empresa, ao apresentar, ao nos apresentar uma proposta de programação, ali já tem que estar. Vão estar os valores do cachê, valores de passagem, valores de hospedagem. Se tiver algum avião para trazer de tal lugar para tal lugar, porque essas bandas, muitas vezes, elas se apresentam de tal hora, tal hora, na cidade, depois pegam um avião e vão para outra cidade. São especificidades de cada cidade. Se a banda, na noite anterior, tivesse apresentado em uma cidade muito próxima a Mossoró, o custo total dessa apresentação pode ser inferior ao custo que se ela estivesse distante. É a passagem do Rio ou é a passagem de Fortaleza? Vai depender. Tem uma série de variáveis, de forma que esse assunto precisa ser tratado com muita delicadeza. mas, é exemplo dos artistas de Mossoró, que podem comprovar essa informação, os empresários das bandas podem também dar essa informação. Como é que está composto o custo da apresentação de Mossoró? Quanto é de cachê? Quanto é de passagem? Quanto é de hospedagem? Quanto é de maçã? Quanto é de tipo de presunto? Quanto é de queijo tal, como tem Mossoró? Quanto é de champanhe tal, como se não é igual de Mossoró? Isso varia realmente do que artista para artista, né? Então, com relação à diferença de valores, é um assunto que precisa ser esclarecido com muito detalhe. Uma outra coisa que chama a atenção do Ministério Público é o fato de que, em 2015, quando eu já não era mais secretário, tem uma ligação minha para a Taz Gacia, proprietária da Taz Gacia, externando uma preocupação, porque Carlinhos Ferdebeis, que está dizendo em várias entrevistas, que vai mostrar que faz uma programação melhor do que a do ano anterior, com muito menos. Aí, naturalmente, me preocupei com isso. Liguei para a Taz. Tá, se eu tenho ouvido as entrevistas do vencedor da situação desse ano, porque ele está dizendo em todas elas, que vai provar isso, isso, isso e isso. E aí, eu fico, naturalmente, preocupado. É uma coisa muito ruim. Aí, qual a resposta dele? E está lá nos áudios. Ele diz, Gustavo, primeiro, se tiver alguma banda que no ano passado estava fazendo mais sucesso do que ele está fazendo hoje, é natural que o caixão seja menor. Por isso, saber que exemplo ele vai citar. Mas também é provável que se não, ele vai citar no mesmo dia da semana. E nessa ligação, ele cita o caso de Carlos André, Hérvia Linde e João Mossoró, que no ano anterior tinha sido cinco mil reais e que um preposto de Fez de Bez estava propondo que eles viessem cantar em Mossoró por quatrocentos reais. E Carlos André teria dito a Taço que isso é uma falta de respeito com a história deles, né, no forró, quando eles voltam à terra dele, alguém tem a coragem de propor que eles diminuam o caixão de cinco mil reais para quatrocentos. E que ele jamais faria isso, porque era uma falta de respeito ao trabalho deles, mas era também uma tentativa leviana de macular e margar de Taço. Ele também, naquele momento, já sabia o que Carlos André de Bez estava dizendo das entrevistas, já dizia a Taço que ele ficasse tranquilo. E isso tudo estava nesse alto, de forma que isso também está muito claro. Na peça do Ministério Público, o Ministério Público afirma que houve uma tentativa de induzi-los a reduzir o cachê para não levantar suspeita. Eu queria terminar o meu relato e depois isso aí. Está bom, André? Com relação a essa ligação, eu posso dizer que foi dessa maneira, né? Vou impedir que os atores estão todos em Monsarol. Os empresários estão todos em Monsarol. a equipe de licitação está aí para dar as informações para o que forem necessárias. Uma outra ligação, eu externando, minha preocupação, porque, quando eu disse ao prefeito, que só ficaria até 15 dias depois da Cidade Unida, porque eu estava decidido a me desligar, perguntei se havia condição de até aquela data todas as despesas de Monsarol estariam pagas. E aí, em uma das ligações, eu externo essa minha preocupação de sair deixando tantas contas em aberto. E uma delas que eu cito é dos eletricistas, porque os aderecistas que montam, eles montam a decoração, eles fazem esse trabalho todo acompanhado por uma equipe de eletricistas. É uma responsabilidade muito grande você colocar aquelas pessoas naquele muque para colocar aquele cordão de bandeira. E pela primeira vez esse pagamento não tinha sido feito como isso era feito nos anos anteriores. Em uma das ligações, eu fico muito preocupado em sair e deixar essas pessoas, esses eletricistas e esses aderecistas, sem dar uma satisfação. A pessoa correta, trabalhou à noite, de madrugada, de tarde de semana, ficassem a receber quando eu até a última hora tinha dado a garantia e até dia 14, quando eu iria me desligar, eles teriam recebido e infelizmente não receberam. Então, só coisa desse tipo que eu entendo que ao Ministério Público ouvir pode suscitar realmente algumas dúvidas, mas que quando eu dou esse esclarecimento, acho que fica tudo muito tranquilo e fica fácil de perceber que todas essas ligações foram, na verdade, zelando pelo dinheiro público, zelando pela agilidade do evento.